Muita gente me pergunta como eu me protejo da inflação em 2023. A inflação, ela vai vir. Independente de o que você acredite em relacionado aos governos, a inflação vai vir como ela veio na pandemia, ela vai continuar vindo. Como você se protege da inflação é o vídeo de hoje. Eu já peço encarecidamente que você deixe o seu like, seu comentário e dá aquela moral aí. Vem aí embaixo, já deixa o compartilhamento e a inscrição pra dar aquela moral maior ainda. Então pra você que não me conhece, tem um helicóptero passando. Bom, pra você que não me conhece, eu sou o Daniel Malafaia, um investidor qualquer, investidor há 10 anos, tô aí no mercado há bastante tempo e eu conheço muitos tipos de investimentos que podem te ajudar a se proteger da inflação. De antemão, eu já falo que a pessoa que só quer ganhar, só quer se manter acima da inflação, normalmente é um investidor conservador ou moderado. Então nesse vídeo eu não vou estar colocando muitos investimentos agressivos, eu vou estar focando nesse pessoal que é conservador ou moderado. Então primeiramente nós temos a Selic, a Selic que tem lá seu IPCA+, eu não sei agora qual deles que tá, mas nós temos aí o pré-fixado, pós-fixado, que tem atrelamento com o CDI e com o IPCA, são dois diferentes, temos a taxa Selic. E no final das contas, o que vai estar mais te protegendo da inflação é sim o IPCA+, alguma coisa. A editora vai estar colocando aí na tela quais são os disponíveis no dia da edição desse vídeo, não necessariamente no dia que ele está indo ao ar, tá bom? O IPCA é sim o índice de preço do consumidor amplo, então ele vai estar aí pegando uma média das inflações de vários setores. Pô, você tá de sacanagem, né? Para de ir e voltar, para num lugar só, cara. Pô, tá atrapalhando. Ele não volta mais, eu já dei exporno ele. O IPCA, ele vai pegar mesmo... Exemplo, nós tivemos um aumento de... Tivemos inflação na soja, no trigo, mas desceu o petróleo, e assim nós temos uma média que é o IPCA. Você estando protegido, você estando com investimentos no IPCA, você vai estar provavelmente, repito, provavelmente protegido da inflação. Porque não necessariamente a inflação vai vir igual para todo mundo. Se você é um grande consumidor de produtos derivados de soja, de repente a inflação vai vir mais pesada para você que outra pessoa que não tem tanto produto consumido de soja. Porque de repente a soja naquele mês ou naquele período subiu muito de inflação, já outros produtos puxaram a média para baixo. Enfim, então um dos papéis que você pode estar investindo é sim o IPCA lá no Tesouro Direto. Se eu falei Tesouro Selic em algum momento relacionado ao Tesouro Direto, eu falei errado. É Tesouro Direto. Outra coisa que você pode estar usando sim para se proteger da inflação, que aí já é um tipo de investimento moderado, são as debêntures. As debêntures, elas podem ser pré-fixadas ou pós-fixadas, ou uma combinação de pré e pós-fixado. Tem debênture que tem atrelamento de CDI mais IPCA. Essa é maravilhosa, mas lembre-se, se tem um retorno alto, o risco também é bastante alto. Nós temos que estar pegando os debêntures que tem atrelamento ao IPCA. Pode sim estar investindo em CDI? Pode. Se você acreditar que o CDI ficará acima do IPCA. Porque normalmente quando o IPCA sobe, o CDI sobe para tentar equilibrar a economia e diminuir a inflação. E também com o CDI alto, a gente consegue aos poucos diminuir a inflação. Mudei de lugar. Aqui está mais bem iluminado e você vai ficar melhor para vocês. Olha como eu sou brancão. Eu moro do lado da praia e sou branco. Então voltando ao assunto. Nós já falamos dos tesouros com o retorno IPCA e as debêntures. Esses papéis sim, têm muita influência e podem te ajudar bastante a proteger da inflação. Agora eu vou falar um outro papel que não é tão comum, que é a CCB. CCB é um papel que ele sim pode ter atrelamento com o IPCA, pode ter atrelamento com o CDI, e normalmente é pré-fixado. Então a gente tem que estar sempre buscando um pré-fixado de valor alto. A inflação pode subir muito e a inflação subindo muito, a gente pode ter, de repente, o seu pré-fixado rendendo menos que a inflação. Então, normalmente eu pego CCBs que têm atrelamento com o CDI. Normalmente eu pego um CDI mais 6%, CDI mais 7%, que aí já está bem legal. É uma boa forma de se proteger da inflação. E se possível, eu já peguei uma ou duas vezes. Eu peguei um IPCA mais 10%, já peguei um IPCA mais 3%. Lembrando, todo investimento que tem um retorno alto, sim, também possui um risco alto. O outro pé que eu vou falar aqui é mais para o público moderado para agressivo. Então, ainda está no moderado, mas você tem que ter um pezinho lá no agressivo, que aqui é uma renda mais variável ainda, que nós estamos falando agora de homebroker, de bolsa de valores. Eu estou falando de fundos imobiliários. Normalmente os fundos imobiliários têm algum atrelamento com um local físico. Fora os fundos de papéis, mas vamos deixar eles um pouquinho gelados. Por exemplo, temos fundos de hotéis, fundos de shopping, hospitais, fundos de tijolos, tem um monte de coisa. Então, esses fundos imobiliários, eles têm esse atrelamento com essas coisas. Normalmente, quando você tem uma facilidade de empréstimo, que isso é atrelado normalmente ao CDI alto, que também está atrelado ao IPCA alto. Quando nós temos uma facilidade de capital, é uma tendência de fundos imobiliários valorizarem ou pagarem mais dividendos, que são os aluguéis. Normalmente, quando você trata de fundos imobiliários, sim, é de certa forma uma proteção da inflação, visto que você vai ter a possível valorização do fundo imobiliário e também um ganho de dividendos. Lembrando que você não pode estudar fundos imobiliários só por dividendos, tá? Há vários modos de estudar fundos imobiliários. É um tipo de proteção de inflação, mas não é diretamente, tá? Eu não estou falando assim, ah, compre fundos imobiliários para proteção da inflação. Não estou falando isso, eu estou falando que é uma possibilidade, ainda mais se você comprar fundos imobiliários de papel, que vão ter atrelamento com papéis de CDI, IPCA, GPM e várias outras coisas, que aí vão estar, sim, abrangendo a inflação. Inclusive, também, inflações de aluguéis, que é o famoso GPM, né? Há essa outra possibilidade de fundos imobiliários, que são os de papéis e os de imóveis, os de tijolo, em geral, né? Galpões e tudo mais. Então, essa possibilidade existe, mas não é muito comentada, pois gera um estranhamento e também opiniões diversas. Então, nesse caso, eu falo para uma pessoa que é mais moderada para agressiva, que vai ter que estudar bastante sobre fundos imobiliários para escolher isso. E para finalizar, você pode, sim, fazer uma reserva de emergência para tentar ganhar da inflação, caso o CDI esteja bom, e a inflação descendo. Você pode, sim, deixar numa conta remunerada, só para você se proteger um pouco da inflação e ganhar muito mais que a poupança. É possível. Há essa possibilidade. Não é a melhor escolha, mas para quem não quer estudar, não quer se dedicar tanto, não está tão disposto ainda a entrar no mundo dos investimentos, crie uma conta remunerada. Pode ser no Nubank, por exemplo, que eu uso. Você vai lá, abre a caixinha. Inclusive, tem um vídeo aparecendo aqui, que eu explico das caixinhas do Nubank, que são muito boas para você guardar dinheiro. Você vai lá, bota na caixinha e deixa ele rendendo na sua reserva de emergência. Já é um começo, já é um modo de você estar investindo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Dá essa moral, vem aqui, demora dois segundos, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, assim se o YouTube desejar, pois normalmente ele não envia. Nós temos vídeos todas as terças e sábado, não, quartas e sábado, me desculpe. E é isso, eu fico por aqui. Um abraço e tchau!